Olá, esse é mais um vídeo aqui e hoje eu trago uma notícia astronômica bem interessante para vocês. Nós estamos falando de um novo satélite natural que foi descoberto agora, recentemente, por astrônomos de Tucson, na Califórnia. Bora? Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente, vocês não vão me ver muito, eu vou mostrar mais imagens aqui. E, visto que eu fiz um roteiro, esse eu fui obrigado a fazer um roteiro, vocês sabem que eu não gosto de fazer roteiros, mas, devido ao texto, eu fiz um roteirinho e eu vou mostrar mais imagens do que aparecer aqui. Então, vamos em frente com a história de hoje. Parece que a Terra tem uma nova lua natural. Isso foi postado por Deborah Bird em 26 de fevereiro de 2020. Os astrônomos anunciaram que a Terra tem uma nova mini-lua. Na verdade, um novo mini-satélite natural, né? Lua é o nome do nosso satélite já conhecido. Então, o nome correto seria um novo satélite natural. É um pequeno asteroide aparentemente capturado na órbita da Terra há três anos. E ele foi designado inicialmente em 2020, CD. Uma das imagens da descoberta do objeto é essa aqui, que designou 2020, CD3, uma nova possível lua natural e temporária para a Terra. A imagem é de Wirtzichos Kackper. Vou colocar a foto dele aqui para vocês. Minor Planet, como eles chamam, né? Planeta Anão, foi anunciado pela União Astronômica Internacional ontem. No caso, que a Terra tem um novo objeto capturado temporariamente. Um pequeno satélite natural novo, aparentemente capturado na órbita da Terra há três anos. Esse objeto foi designado, como eu falei aqui, de 2020, CD3. E ele está em uma órbita circular de planeta menor, no caso, planeta Anão, de 25 de fevereiro de 2020. E os astrônomos escreveram que várias observações confirmaram que este objeto está temporariamente ligado à Terra. Nenhuma evidência de perturbação devido à pressão da radiação solar é vista. E nenhum link para o objeto artificial conhecido foi encontrado. Outras observações e estudos dinâmicos são fortemente encorajados. O CD3 de 2020 foi descoberto em 15 de fevereiro por astrônomos no Catalina Sky Survey, com sede em Tuxo, no Arizona. Tuxo. Mais de 30 observações foram feitas com o objeto até 17 de fevereiro. Essas observações foram necessárias para refinar uma órbita do objeto e confirmar que ele parece estar orbitando a Terra. O objeto é muito pequeno e fraco. A luz solar refletida ajuda a fornecer uma estativa de seu diâmetro. A estativa é de cerca de 1,9 a 3,5 metros nesse momento, mas isso pode mudar facilmente. Ainda assim, é pequeno. E é incrível que os astrônomos possam identificar algo tão pequeno na órbita da Terra. Muita das informações que temos nesse momento sobre o objeto vem de Vérticos, mas está que está tweetando ativamente sobre ele, no caso. Você o encontrará em arroba VérticosCopter. Eu vou colocar o link aqui embaixo do Twitter dele. Os seguintes tweets são de ontem. Aparentemente, esses astrônomos estavam adiando um pouco falar abertamente sobre o objeto, até que a publicação do MPSC agora o são. Agora o fato já está confirmado e eles publicaram a descoberta depois de terem confirmado a existência dele. Espere mais informações com o passar dos dias. Então, eu vou colocar as imagens aqui para vocês. E eles dizem temporariamente por quê? Porque esse objeto pode se afastar algum dia. Vamos aguardar novas informações, certo? Então, demos as boas-vindas ao nosso novo satélite natural. Embora, miudinho, um planeta não, um asteroidezinho. Mas agora, temporariamente, a Terra tem dois satélites naturais. E cuidado, gente, é muito fácil chamar ele de Lua. Mas Lua é só uma. O correto é satélite natural. Certo, Nédio Limeira? Um abraço para você, Nédio. Gente, era esse o assunto. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem me aturado. Inscrevam-se nos canais da Existência Científica. Vão estar aqui linkados aqui embaixo. Ajudem-me. Estou quase completando as 4 mil views anuais. Ajudem-me para que eu consiga atingir e monetizar o canal. Um abraço a todos. Tenham um bom dia. E tchau, tchau. 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 Obrigado.